O policial militar é morto a tiros quando chegava em casa na Baixada Fluminense em Duque de Caxias. Os disparos foram feitos por dois homens em uma moto. Amília Samunhoz foi lá e conta pra gente. O crime aconteceu aqui na Rua Violeta, no bairro Jardim Ayangá, às 7 horas da noite desta quarta-feira. O policial militar Anderson João de Oliveira, de 34 anos, tinha estacionado o carro bem aqui e permanecia dentro do veículo, aguardando a esposa, que estava aqui na casa da sogra. Nesse momento, dois homens, numa moto, usando capacetes, abordaram um tenente da polícia, lotado no 15º batalhão, e efetuaram cinco disparos. O policial foi atingido com quatro tiros e levado para o hospital Saracuruna, onde não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Ele, pra mim, era um filho, né? Porque eu sou o sogro dele. E a família nem sabe o que pode ter acontecido, todo mundo realmente muito chocado. Essa parte aí é só mesmo com a polícia, que a gente não tem nada de concreto. E o clima aqui na rua é esse. Vizinhos, familiares, amigos, todos muito chocados com o crime. Testemunhas não sabem dizer o que aconteceu, porque nada foi roubado. O tenente João é uma excelente pessoa aqui no bairro, muito querido. Era uma pessoa muito respeitada na sua comunidade. E a hipótese mais provável é de que o policial militar tenha sido executado. Ficou todo mundo chocado. O bairro está de luto.